Olá pessoas, eu sou a Daniela Sanzi e bem-vindos ao curso Monarquia para Leitos. Hoje nós vamos responder uma dúvida que muitas pessoas têm. Afinal, só resolver a monarquia... Só resolver a monarquia, melhor. Só restaurar a monarquia vai resolver o problema do país? Não, só restaurar a monarquia não vai resolver o problema do país. Mas Dani, por que você está fazendo a gente lutar pela restauração se só isso não vai resolver? Hein? 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 Meu pequeno Lorde, vamos responder para eles essa questão. Não vamos? Eu não sei se eu estou falando certo, pelo amor de Deus. Médicos não me punam. Apesar, eu também não sou professora da faculdade de medicina, eu posso errar, né? Mas por favor, não sigam as minhas orientações, tá bom? Vou usar um termo médico que já me falaram, eu achei o máximo. Se a pessoa tiver um infarto, ela vai precisar de adrenalina, de oxigênio... Precisa de outra coisa, né? Que eu não sei o que é não. Quando a pessoa está tendo um ataque cardíaco, ela precisa de um anticoagulante, de oxigênio e de adrenalina. Ela precisa dessas três coisas, não importa em qual ordem. Se faltar uma dessas coisas, a pessoa vai morrer. Monarquia é uma dessas coisas, não é a única. Mas sem ela também a pessoa vai morrer, entendeu? Então o país não vai conseguir ter uma estabilidade, um crescimento, sem nós conseguirmos ajustar o sistema político para funcionar. Além da restauração da monarquia, para nós conseguirmos alcançar esse nível de desenvolvimento, nós também vamos precisar mexer na Constituição para que a Constituição seja uma Constituição liberal, tal como era nos modos do Império, e que essa Constituição liberal liberte o povo brasileiro do governo, do Estado, que era uma coisa que já tinha no Império que a gente iria restaurar. Por quê? Porque isso funciona melhor, da liberdade, livre iniciativa, princípio da subsidariedade. Eu sempre falo essa subsidariedade errada, por favor. Precisa do capitalismo. Olha esse vídeo aí do Dom Bertrand, que é o que a família imperial acredita para o Brasil. Há três princípios fundamentais para a insanidade socioeconômica de uma nação, que são a livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de subsidiariedade. O que são esses princípios? Livre iniciativa, porque o homem sendo livre e inteligente, por ser uma criatura de Deus, ele sabe o que ele deve fazer. Ele não consegue ter um Estado tutelando a ele. Onde uma livre iniciativa se inibe a capacidade criativa de um povo. Deu no desastre dos países comunistas. A propriedade privada o que é? Se eu sou livre, eu sou dono de fruto do meu trabalho. Agora, o que é a propriedade? A definição mais curta, mais cristalina de propriedade foi dada pelo Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho o necessário do meu sustento. Eu trabalho algo a mais do necessário do meu sustento. Dia após dia, eu economizo esse algo a mais. Eu sou mais algo a mais. Com isso, eu tenho a minha propriedade. Eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, minha fazenda, minha empresa. É meu. Se eu não sou dono de fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A propriedade é a garantia da liberdade. E o princípio sobre a liberdade é o princípio segundo o qual um órgão superior não deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Simplificando a realidade nacional, nós temos a família, que é a célula mater da sociedade, o município, o Estado e a federação. O município só deveria fazer o que o conjunto das famílias daquele município, compõe aquele município, os conjuntos de famílias também, as situações comerciais, as empresas, os grupos culturais, etc. Aquele todo orgânico de um município. O que esse todo orgânico não for capaz de fazer, o município deve fazer. Acima disso está o governo do Estado. O governo do Estado só deve fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não for capaz de fazer. Finalmente, o governo da União só deve fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos Estados não for capaz de fazer. De tal forma que no toco dessa pirâmide, o governo da União seja pequeno, leve, ágil, capaz de indicar as grandes soluções para a nação. Capaz de dar os grandes rumos. No Brasil, nós temos exatamente o contrário. Nós temos uma pirâmide de cabeça para baixo, um governo da União hipertrofiado, que sangra os Estados, que escorcha municípios, que dependa das famílias. Não adianta só restaurar a monarquia. Ela sozinha não vai ajudar o Brasil. Mas ela também é indispensável para que o Brasil prossiga no caminho para o desenvolvimento, tá bom? Nós precisamos do capitalismo, do liberalismo, da livre iniciativa, de uma constituição liberal que liberte o povo desse excesso de burocracia, desse excesso de mando do Estado, entre outras coisas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir, de se inscrever e de ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com os leigos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.